Falando dessa viagem da Heloísa Villela, é uma viagem que nos deixa a todos muito apreensivos também, mas a Heloísa Villela, talvez uma das jornalistas internacionais, uma das correspondentes internacionais com maior experiência no Brasil, ela nos convenceu que era um momento muito importante, um momento histórico, um momento decisivo e que ela fazia questão de estar lá. Ela compreende todos os riscos, a gente fez questão de oferecer toda a estrutura que a Helo disse que era necessária para poder fazer essa viagem com o menor nível de risco, não existe não ter risco numa viagem dessa. E a viagem da Helo, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês o caminho que ela começou ontem à noite, ela saiu do Distrito Federal, do Distrito Federal veio para São Paulo, de São Paulo ela está em viagem, chega hoje no final do dia de lá, ou seja, no final da tarde daqui em Doha, que é a capital do Catar. Aliás, muitas pessoas não sabem, a Aljazeera, tem gente que acha que... A Aljazeera é do Bin Laden, tem gente que acha que a Aljazeera é dos terroristas. A Aljazeera é uma TV, é a TV pública do Catar. Então, ela é uma TV financiada pelo governo do Catar. Até na primeira página, eles trazem, antes de qualquer coisa eles trazem. É importante que vocês saibam que essa TV é integralmente ou parcialmente financiada pelo governo do Catar. Então, você tem essa parada em Doha, aí depois ela vai para Jordânia, para em Amã, de Amã ela vai de carro até Jerusalém, e de Jerusalém ela vai para o Ramalá, que é ali a sede que você tem na Cisjordânia. Vocês devem ler, quem lê as notícias em inglês, West Bank, que é uma região que está sob domínio de Israel, mas é onde você tem os enclaves palestinos e aqui que fica a sede com as embaixadas e fica também o presidente da Autoridade Nacional Palestina, no Ramalá, o Abbas. Então, é onde a Elô vai estar. É um dos locais, no meio desse caos, com maior segurança. É difícil falar maior segurança, porque ontem, por exemplo, eu estava vendo um repórter da Al Jazeera no Ramalá, ele tendo que se abaixar, porque em frente à embaixada americana, se não me engano, começaram a ter bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e etc. Então, é uma região onde você tem muitos protestos. Os palestinos protestam aqui, no Ramalá, mas a Elô pretende fazer esse caminho chegar até lá, se não conseguir chegar até lá, ela para em Jerusalém, se não conseguir chegar em Jerusalém, ela para em Amão. O importante é que ela só se desloque com a segurança necessária para fazer o deslocamento. Ontem, a gente conversando no nosso grupo de WhatsApp, a gente estava falando, Elô, poxa, a gente admira muito a sua coragem, é inspiradora a sua coragem. Isso é jornalismo, até onde dá para chegar jornalismo. É você se dedicar literalmente de corpo e alma ao seu ofício. A palavra sacrifício vem de sacro ofício, ou seja, o trabalho que é sagrado. E sagrado, a origem da palavra, quer dizer inteiro, quer dizer uma dedicação total. Então, esse sacrifício de correr esses riscos, de fazer essa viagem longa e etc. da Elô, é uma entrega total a uma profissão. E eu falei para ela, eu falei, saiba que não é só a gente aqui da empresa que está com você. A gente tem uma comunidade gigante do CL que está com você também. A Elô vai fazer um diário de bordo, mostrar como é que é chegar em uma zona de guerra e, ao longo do dia, vai entrar durante todo o dia, sempre que tiver qualquer notícia, na nossa programação ou nas redes sociais. Muito importante a comunidade toda apoiar a Elô, estar junto com ela, fazer comentários ali, enfim, mostrando esse carinho, mostrando essa força, mostrando que a gente está junto.